Glória Glória Com o tempo em glória De glória em glória Reflete a glória A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno O barulho de milagre levantando O exército de filhas O barulho de milagre levantando com as portas do inferno O barulho de milagre levantando com as portas do inferno